E aí rapaziada, firmiza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana, exatamente galera, vou estar mostrando no vídeo de hoje Como a gente pode criar o nosso Terrorbyte personalizado Por que Terrorbyte personalizado? Porque galera, vocês podem pegar com um amigo aí, né, que já tenha um moded Mas o que eu vou estar mostrando é como criar o seu próprio Terrorbyte Vindo de qualquer carro moded que você quiser Então, se você tiver um carro específico que você adora E quer passar a tonagem dele toda pro seu Terrorbyte Então, siga o tutorial, não pule o vídeo Porque vai servir tanto pro PS4 quanto pro Xbox One Muito simples e fácil Bora pro vídeo aí galera! Bom galera, a primeira coisa que a gente necessita é ter um Terrorbyte Não importa se ele é moded ou não, tá? No meu caso aqui, o meu Terrorbyte é original, tá? Então, por isso que eu vou estar mostrando o método Como é que se faz, se transforma, né? Mas tem uma maneira mais simples, tá? Que se você quiser pegar com um amigo, tá de bom tamanho Mas como eu quero criar do jeito que eu quero, né? Com um carro específico Então, os passos é este aqui Primeira coisa, precisamos ter o Terrorbyte Precisamos ter também a garagem B2 da boate Galera, muito importante isso Garagem B2 E aqui dentro da garagem B2 Vocês vão ter que deixar veículos que vocês querem, né? Um veículo apenas Que você quer passar a tonagem para o seu Terrorbyte E um detalhe Esta garagem B2 Ela precisa estar completamente cheia Exatamente Completamente cheia Ok? É um novo método, tá? Que foi trazido aí pelo Hermano Do canal Hermano Games Tá? Tinha tomado um Hotfix um tempo atrás Ok? E aí ele trouxe aí junto com a sua equipe Tá, galera? Então eu vou trazer também para a gente aqui do canal Tá? Porque ainda continua funcionando E é muito top É um pouco longo? É Mas galera, vale a pena Porque é muito bacana de se fazer isso Presta atenção Nós estamos numa sessão de convite Nós Porque eu digo que a gente vai precisar o tempo inteiro da ajuda de um amigo Exatamente Tá? Sessão de convite E vamos, galera Precisar ter Tá? A missão do Bogdan O problema Bogdan Tá? O golpe final Para quem é o host, né? No meu caso eu Vou estar fazendo Então Eu preciso ter Esta missão Lá no complexo É a forma que a gente vai utilizar Para estar bugando Ok? Então Vamos diretamente lá para o complexo É onde tudo começa Tá? Então galera Aqui A gente vai ter que ter um pouco de destreza Tá? Ou então Um pouco de malícia Para quem é gliteiro aí Sabe muito bem o que eu estou falando Primeira coisa Tá galera? A gente vai ligar Aqui ó Para o Gerald Para o Martin Para o Simeon Tá? Para a gente estar solicitando um serviço Então eu vou ligar aqui para o meu parceiro Gerald Ou Gerald Como alguém gosta de falar Tá? E a gente vai fazer aquele método Que a gente fazia lá na Arena War Quando a gente fazia um Marge Baines Car to Car Ok? Então Olha só Chegou a missãozinha ali Tá? Eu vou deixar aberto no telefone Na missão do Gerald Vou olhar para o painel Tá? Porque quando a gente olha para frente Aparece ali ó É a opção de setinha da direita Né? Para entrar no golpe Então Abro o telefone Venho no convite do Gerald Vou apertar o Option Lá no fundo Ficar segurando Vou confirmar no convite E rapidamente Tá galera Eu tiro o dedo do Option Tá? E aí ó A gente vem GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões Fico no alerta Para entrar aqui No serviço titânico Tá? E assim que a gente Confirmar o alerta Da setinha da direita Sem parar Setinha da direita Sem parar Isso pode ser Que às vezes Vocês vão precisar Ter aí Algumas tentativas Olha aqui O problema Bogdan E tá escrito Lester E não pode estar escrito Lester Tem que estar escrito Ou Gerald Tá? Ou então Marte Ou Simeon Vamos lá de novo Option lá no fundo Meio segundo depois Confirmo no convite Solta o Option Tá? Ouvi o barulhinho do telefone Venho em GTA Online Criar serviço Né? Pela Rockstar Um serviço titânico Setinha da direita Setinha da direita Sem parar E BAM Olha aqui galera O problema Bogdan Gerald Aí sim Estamos bugados Ok? Agora Prestem atenção Galera Não podemos Estar associado A nada Pra chamar o amigo Tem que chamar ele Por aqui ó Todos Da sessão Atual Ok? Organização de partida Deixem aberto Antes de chamar o amigo Olha só O convite tem que ir Pra ele Pelo telefone Tá galera? Não pode subir Diretamente pro lobby Então Eu vou vir aqui ó Em todos Da sessão atual Convido O amigo Ok? E aí sim Ele vai aceitar Lá no telefone Ele pode estar Em qualquer lugar Do mapa Tá galera? Não tem problema Tá? Só não pode estar Associado a gente Aqui Ok? Então olha só Ele vai subir pro lobby Já chegou Eu vou confirmar Pra jogar E aqui galera A gente precisa ter Um pouco de Experteza Porque o tempo É limite Tá? Olha só Apareceu aqui O esquema De procurar os veículos Eu venho no T E já separo O meu Terrorbyte Olha aqui Venho aqui Clico em pronto Pra jogar Tem que ser rápido galera Porque o tempo É curto Pra gente Estar escolhendo O veículo Tem que achar O Terrorbyte Tá? E aí Olha só Vou esperar O tempo ali Ok? Olha só O barulho O bip Ok? E aqui galera Olha só Automaticamente A gente já vai entrar Diretamente Dentro do Terrorbyte Ou melhor Dentro Do submarino Do Do golpe final Olha aqui Nós estamos Dentro do submarino E um Terrorbyte Spawnou Aqui Aqui dentro Não tá dando pra ver Mas ele tá aqui dentro Galera Agora o que que acontece Pode acontecer Tá? Do amigo Ficar na tela preta Infinita E aí Ele fecha o jogo E volta Ou então Tá galera Ele pode aparecer Na missão Tá? E aí É só ele sair Do lobby Tá galera Como aconteceu Pra mim Tem que dar Essa mensagem Que a missão Foi fracassada Ok? Cada um Vai aparecer Em uma sessão Diferente Tá? Eu vou aparecer Em uma E um amigo Obviamente Vai aparecer Em outra Galera Olha só É Eu vou deixar O tempo Correr ali Até acabar Tá? E aí Eu vou clicar Pra sair Do Desse lobby Aqui Ok? A gente vai Nascer Em cima Do Monte Chile De galera Olha aqui Que insano Tá? É uma nova versão Já funcionou Antigamente Outra Outro método Tá? Parecido com este Mas tá tudo ok Olha só galera O nosso Terrorbyte Apareceu Com a gente Aqui É isso Que tem que Acontecer Por isso Não podemos Pegar veículo Pessoal Algum Tá? Então Eu vou vir Em uma missão Que esteja Próximo Do meu Na verdade Antes Eu vou Mandar um Convite Para o amigo Voltar Pra minha Sessão Porque a gente Vai precisar Dele aqui Sempre Tá? Já mandei Então agora sim Eu vou em uma Missão Que esteja Próximo Da minha Boate O que a gente Vai fazer Galera A gente Vai fazer O teleporte De desconectar O controle Olha só Vou deixar Aqui Selecionar Com o quadrado Aperto O PS E fico Em cima De desligar Dispositivo Ok? Então Eu vou Confirmar Subiu Pro lobby Eu venho Aqui Desconecto O controle E a gente Vai ficar Aqui Por 30 Segundos No mínimo Tá galera Porque aí Quando passar Os 30 Segundos Eu vou Apertar O PS Obviamente Tá? E a gente Será teleportado Com o veículo Olha só Já estou Aqui na porta Da boate E junto Comigo Veio O nosso Terror Byte Lembrando Não pegue Veículo Pessoal Porque senão O glitch Vai dar zica Ok? Então Olha só Agora Eu vou Até a entrada Da boate E vamos Clicar Para entrar Na B2 É onde a garagem Está cheia Tá? E aí Vai nos dar Aqui ó Depósito Cheio A gente Confirma Para substituir E vamos Armazenar Tá? Vamos trocar Vamos colocar Agora em cima Do veículo Que a gente Quer que Transfira A tunagem Para o Terror Byte Então eu vou Colocar em cima Desse Trax Aqui Tá galera? Olha só Vou confirmar Em cima dele E aí O Trax Vai lá Para a vaga Do Terror Byte Olha aí Ok? Então Vou mostrar Para vocês Que na vaga Do Terror Byte Tá galera? Está invisível Mas o nosso Veículo Se encontra Ali dentro Ok? Então O que a gente Faz agora? Vem para fora O amigo Já está na Sessão Ok? Vou abrir O menu De interação E pelo menu De interação Eu venho aqui Em propriedades Móveis E Terror Byte E solicito O nosso Terror Byte O que virá Será o Terror Byte Já moded Com a tunagem Daquele veículo Que a gente Fez alteração Lá Olha aí Que insano Que vai ficar Ou melhor Que ficou O meu Terror Byte Galera Muito top E muito insano O que tem que ser Feito agora Galera? Agora Para estar salvando Eu vou Passar Esse Terror Byte Primeiro Para o amigo Exatamente E depois O amigo Vai estar Nos passando Novamente Então Eu não vou mostrar Tá galera O GC2F Mas vou deixar O link Aí abaixo Do vídeo Tá? No primeiro Comentário Fixado Para quem não Sabe fazer Então Feito isso Tá galera Já deu um corte O amigo Já pegou O Terror Byte E agora Será A minha vez De pegar O Terror Byte Que ele pegou Tá? Então Ele pega Primeiro Para estar Salvando O Terror Byte Que eu criei Tá? E aí Se ele quiser Ficar com ele Tudo bem Mas antes Ele vai ter Que nos passar Então Eu já buguei Tá galera Tem que trocar De sessão Para estar bugando Tá? O GC2F E aí O momento Em que eu Pego O Terror Byte De volta Tá galera Exatamente Ok? Então Olha só Antes de desbugar A vaga A gente volta Aqui Porque a gente Fez o GC2F Então a gente Volta aqui Para dentro Da boate Para estar Desbugando Tá? E eu aceito Novamente O convite Do problema Bogdan Para a gente Colocar o Terror Byte Na vaga Na vaga dele E tirar O nosso veículo O veículo Que a gente Colocou Lá dentro Na vaga Então é só Entrar no lobby Aqui do serviço Tá galera Do problema Bogdan Sem bugar Sem nada Entre normal Como se a gente Como se a gente Fosse fazer A missão Normalmente Convide o amigo Tá? Mais uma vez Ele vai entrar No lobby Né? Faz Façam aí Todo o procedimento Né? Para a gente Como se a gente Fosse realmente Fazer isso O que que a gente Tá fazendo aqui Galera É simplesmente Desbugando Né? A vaga Do Terror Byte Né? E trazendo De volta O nosso veículo Que a gente Não perde Aquele veículo Mobed Ok? Então olha só É A gente tem que ter Atenção Tá galera Porque na hora De escolher O veículo Ali atrás A gente tem que Escolher O nosso Trax Tá galera O carro Que a gente Fez O merge Com ele Na hora De escolher Os veículos Lá Ok? Então tem que Ficar muito Atento a isso Na hora De escolher O veículo Porque tem que Ser o veículo Que a gente Criou Ok? Aí é só Sair do lobby Tá? E aí Sai da missão E a gente Já aparece aqui Com o veículo Que a gente Utilizou Ok? Vamos até A nossa Boate Agora Tá finalizando O glitch Aqui Então A gente Já vai Direto Para a boate Chegou Na boate É Clica Na B2 Para a gente Está substituindo Novamente Garagem Cheia Ok? Chegou Aqui dentro Tem duas opções Tá galera Olha só A gente Fica com o terror Byte Original E ainda Fica com o terror Byte Moded Tá? E aí E aí Fica a critério De vocês Quiser Colocar O original Lá Tá? Ou então O moded De uma vez É Fiquem à vontade E eu vou colocar O original Tá? Eu vou clicar Em cima Então Do meu Original Que vai lá Para a vaga Dele Tá? E olha só O nosso veículo Também já foi Resgatado Sem bugar Vaga Sem nada Disso Tá galera Está aí O veículo Que a gente Utilizou E agora Para fazer Aquele terror Byte Original Pegar o mod Basta eu Entrar Neste Que a gente Criou Vou colocar Setinha Da direita Ok? Olha só Ficou lindo Viu galera Ficou muito Top Muito show De bola Vale a pena Aproveite Porque a gente Não sabe Até quando Vai funcionar Então coloco Setinha Da direita Conserta Aí o veículo E faça aí Qualquer mudança Eu venho no freio Coloco nenhum E volto Para o que estava Aqui O original Ok? Saio do terror Byte E vamos até A garagem Né? Obviamente Do terror Byte Ok? Então galera Olha aí Insanamente Muito Top A única coisa Que eu peço É o like Galera Para que vocês Possam estar Nos ajudando A divulgar O nosso canal Cada vez mais Por este mundo Por este mundo Por favor Galera Um like Não custa Nada Ok? E já vai se Inscrevendo Também Se você Não é inscrito Se você Chegou agora De paraquedas No nosso canal Seja muito Seja muito Bem-vindo E fique A vontade Final de ano Tá galera Infelizmente Estou Muito Atarefado Por isso Que não estou Trazendo Vídeos Diariamente Mas se Deus quiser A gente Vai normalizar Isso aí Ok? Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica Super insana Like no vídeo Porque merece Muito E a qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto Tchau Tchau